E aí galera, mais um vídeo aqui do vlog né Quarta-feira geralmente eu não tô soltando vídeo porque tá muito corrido pra mim Então não me sobra muito tempo pra edições Então eu estou fazendo esse videozinho curto Mas vocês são terríveis também né Porque eu fiz uma votação lá no canal Sobre o que vocês queriam no canal 2% 2% 2% Tem noção? 2% Falou que queriam o vlog do Poliglota Se vocês não sabem eu sou Poliglota Eu falo duas linhas, um pouco de português e outras besteiras 2% Aí eu me faço um vídeo De Berserk sem tumbe, sem nada Edição Quase 5 mil de mil Aí eu não sei o que eu faço mais Agora eu não sei, não vou ficar editando vídeo 5 horas não Vou ficar fazendo esses videozinhos É mesmo? É! Foda-se! Então olha só Uma coisa que já deveríamos ter falado há muito tempo Preços não só de mangás Mas de tudo que agrega o mundo mangalático e animalático Nos últimos anos o nosso mercado nacional vem tendo uma gradativa melhora no quesito qualidades No quesito lançamentos, diversos títulos antes impossíveis de serem lançados aqui Se tornaram realidade, Hokuto no Ken, Akira, Jojo Mas com isso veio uma coisa não tão boa Para os leitores Os preços, os preços aumentaram E isso se torna um pouco inconveniente para os nossos bolsos Se formos falar um pouquinho aí das faixas etárias Para quais os mangás são destinados Então vamos pegar um Shonen Na faixa da galera ali Adolescente Que passa 18, 20 e tantos anos Claro que a galera mais velha compra Eu compro A galera beira nos 30 também compra Só que essa galera mais nova Tem um sério problema, né? Tá começando no mundo agora Às vezes não tem dinheiro Trabalha, rala pra caramba Pra ganhar um salário mínimo Então se você acompanhar ali 4, 5 títulos por mês Já dá mais de 100 reais Isso dependendo Eu tô falando do magazinho básico Tô nem falando aí do Akira, do Alita Os mangás da Tekken Cricket Mais de 100 reais Os Guardiões do Louvre Pra quem não sabe Há muitos anos a JBC tinha uma parte de anúncio nos mangás Onde lá falavam que os mangás eram destinados Para as classes B e A Então classe B e A é quem tem um bom poder aquisitivo Nunca foi para as classes de baixa renda Poder adquirir um mangá Só que a gente não sabe qual o limite Nem onde isso vai parar É culpa das editoras? Não acho que seja culpa das editoras O mercado está propício para elas E elas têm que ganhar Elas são empresas Elas não fazem caridade Nem trazem nada de graça para você O mercado brasileiro Vou colocar a economia brasileira Está horrível A gente tem esse ano, por exemplo Carnaval Aí vem aquela greve dos caminhoneiros Que parou tudo e fez tudo aumentar Aí vem Copa do Mundo Agora vem eleições Então a nossa economia tem essas É altos e baixos Só que se a parte econômica editorial está boa As editoras, claro, devem se adepar E tentar modificar alguma coisa nos preços É bom? Não acho Porque, como eu falei Se você coleciona 4, 5 títulos mensais É um bom dinheiro que você vai desembolsar fora Quando vem anúncios Sempre tem A cada 2, 3 meses Temos anúncios de mangás bons chegando Existe solução para isso? Existe! Existe solução Mas o mercado não vai aceitar isso mais O meio tanco O meio tanco está inaceitável Se não me engano o Berset é meio tanco Está saindo 8,90 Você não vai pagar 8,90 no meio tanco Sendo que no formato normal é um tanco Está na faixa aí dos 14, 15, 16 reais Claro que subiu para alguns 21,90 Mas a tendência é aumentar E para o bom ou para o ruim Meio tanco é uma coisa do passado O papel mais barato O papel foi mudado por conta das pessoas Que reclamavam do papel jornal Reclamavam do papel transparente As editoras, claro, correram atrás Modificaram o papel de mais qualidade Aumento no custo Já não sei, não sei de nada Não sei de nada Pronto! Anunciar menos títulos seria a solução? Acho que não Também acho que não seja viável Anunciar menos títulos Porque queremos, claro, novidades chegando aqui Mangás muito bons Que acabam de ir lá Faz sucesso e vir para cá Mas agora eu vou falar um pouquinho Falando de preços de modo geral Fomos no Anime Friends E o Anime Friends tem um custo de ingresso De mais de 100 reais, né? Se não for meia E... Eu estando lá eu pude notar que A grande parte do público era de jovens Eram adolescentes A maioria, 80% de jovens ali De adolescentes E como eu disse Cai nessa mesma, né? Um adolescente vai ter mais de 100 reais Para comprar o ingresso Para ir no evento Então tinha um bom público No Anime Friends Mas poderia ter mais Final de semana agora Eu fui no Festival do Japão Para quem não sabe É um festival para comemorar A imigração japonesa E foi lá no Centro de Exposições Imigrantes Que é o mesmo lugar que tem a Comic Con Que eu vou todo ano Sinceramente Eu nunca vi aquele lugar Tão lotado Nem na Comic Con Nem na Comic Con O estacionamento estava Transbordando de gente Ônibus chegando Não tinha nem onde parar Para vocês terem uma ideia O estacionamento daquele local É gigantesco Deve ter uns 5 andares lá É um shopping só para você estacionar Lotado Porque a entrada do ingresso 28 reais E olha só Num lugar muito bem estruturado Como o Centro de Exposições Imigrantes Estava impossível de andar ali dentro Para vocês terem uma ideia Para eu conseguir almoçar Eu levei uma hora na fila Para conseguir comprar Isso é ruim, claro Para quem está lá para se divertir Isso é ruim Mas no quesito evento Isso é bom Porque muita gente foi e se divertiu Quem foi no Festival do Japão Sabo o que eu estou falando Estava entupido de gente Então às vezes Compensa Você diminuir um pouquinho o preço Para atrair mais pessoas Do que você colocar o preço alto E ter menos público Então eu não sei qual é o limite Tem diversas faixas de preços aí de mangás A faixa mais básica Acredito que Dificilmente vai ficar abaixo dos 20 reais Isso para todas as editoras Logo logo Todas vão se adequar E esse vai ser o preço mínimo aí De um tango Então pode preparar o seu bolso Porque dificilmente você vai ter uma redução Nos preços dos mangás É isso aí galera Obrigado por assistir o vlog do Poliglota Vale besteira pra caramba Mas deixa aí a sua opinião Qual a sua opinião Sobre preços de mangás O que você acha Preços de eventos O que você acha também Deixa aí nos comentários Que eu quero ouvir Se curtiu Manda aquele like lá Compartilha com os amigos Chama para o canal O canal bateu 10k de inscritos Não sei nem o que fazer Com tanta gente E é isso aí Obrigado por assistirem Fiquem ligados Até mais E fui Tchau Tchau Tchau